Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer o wrap-up do mês de Maio e a nossa TBR para o mês de Junho. Primeiro, está um calor insuportável, portanto a minha janela está toda aberta, portanto se ouvirem barulhos, é o que é malta, estão para aí 27 graus. Não estou a vibar com 27 graus. E vou aproveitar que daqui a bocado vou à feira do livro e vou-vos mostrar o que é que eu li em Maio e o que é que eu quero ler em Junho. Então, eu em Maio li 4 livrinhos. Eu pensava aqui a ler tipo 2, porque o meu mês de Maio foi, como vocês já devem ter percebido, um caos. Portanto, eu vou-vos mostrar os livros que eu estive a ler e honestamente foram muito boas leituras. O primeiro livro que eu li o mês passado foi então Instructions for Dancing, de Nicola Yoon. Este livro, quando eu acabei de ler, eu estive aí 10 minutos a chorar, babirranho, tipo, a olhar para o nada. Este livro é complicadíssimo. Quer dizer que este livro tem alguns triggers. Primeiro, ele é uma coisa mesmo bem pequenina. Portanto, se vocês estão numa de agora no verão querem ler uma cena mais leve, leiam isto. Porque isto vale a pena toda a página. Os capítulos são bem pequeninos. Tipo, vocês só querem ler mais e mais, percebem? Só que a história em si é Young Adult. Eu não sou o maior fã de Young Adult, porque já tive a minha fase e já passou. Agora já estou a entrar no tipo de leituras. Mas é um livro muito fofo. Apesar de ser com adolescentes, é um livro muito poderoso em termos de mensagem. Nós aqui vamos seguir dois personagens. Temos a Evie e temos o ex. A Evie viu os seus pais separarem-se porque o pai traiu a mãe. E ela viu o pai a trair a mãe. Então, ela começou a desacreditar totalmente no amor. É um tipo de pessoa que antes lia imensos romances. Agora já não consegue só olhar para o amor da mesma forma. Pela experiência que teve. O ex é uma personagem um bocadinho diferente. Mas no sentido em que ele também começou a olhar para o mundo de uma forma diferente quando o melhor amigo dele morreu. Então, eles os dois têm uma bagagem emocional muito forte. A química deles os dois foi incrível. Já para não falar que eles os dois conhecem-se numa academia de dança. Porque a Evie acaba por encontrar um livro que são instruções para dançar. E esse livro tem a morada da academia de dança onde ela vai para tentar entregar o livro. Só que quando ela tenta entregar o livro, ela acaba por se inscrever em aulas de dança. Só que as aulas de dança são a pares. E o ex entra porque é neto dos donos da academia. E eles acabam por se juntar e começarem a dançar os dois. O plot do livro, obviamente que eu não vos vou contar. Mas eles os dois acabam por ir para uma competição de dança para fazer com que a academia dos avós do ex ganhem uma competição. Portanto, nós vamos acompanhar toda a cena até à competição. E até mesmo depois da competição. Mas o que, para mim, esse livro foi a estrela. Foi mesmo a mensagem de o que é que vocês fariam se vocês conseguissem ver o futuro dos casais. Ou seja, vocês olhavam para um casal e tinham uma visão daquilo que iria acontecer no futuro. E normalmente era sempre alguma coisa trágica. Percebem a cena? Portanto, se vocês querem saber mais sobre, eu acho que vocês iam ler este livro. Muito honestamente, toda a gente devia ler isto. Porque, às vezes, é importante nós termos este tipo de chapadas do género. Às vezes, viver o presente é necessário. Leiam, malta. Eu dei 4 estrelas e meia a este livro. Não dei 5 porque lá está a Young Adult. Mas, muito bom. Gostei mesmo muito. Depois, eu tenho um problema. Quando algum livro da Alisa Wood ou da Helena Armas entra na minha gestante, isso torna-se uma prioridade para mim. Então, no mês de Maio, comprei Bride, que é um livro mais recente da Alisa Wood, que eu ainda não tinha. A Wook teve 20% de desconto com portos grátis, acho eu. E eu, como tinha dinheiro guardado, comprei. E quando comprei, li. Portanto, eu ainda estava a ler o Instructions for Dancing. Quando acabei, comecei a ler este. Bride. O que é que eu posso dizer sobre o Bride? Primeiro, há muitas coisas que eu vou levar para o meu tumo quando falecer. Uma delas é como é que eu conheço este mundo de lobisomens e aquela cena do alfa. Eu não vos vou contar como é que eu descobri. Mas eu, há uns meses, que ando nesta vibe. Ou seja, eu descobri, entrei nesse mundo e agora não consigo sair. Percebem? E pensei, eu 100% se calhar não estou tão a par do tipo de linguagem que é utilizada neste livro. Mas eu só não sabia o que é que era Not. K-P-N-O-T. Não vão ver o que é. Está bem? Mas achei interessante. Depois das poucas coisas que eu realmente não sabia, o resto eu estava a conseguir acompanhar bastante bem. Portanto, eu estou dentro desta vibe. Para quem teve a cena do Twilight e não sei o quê, vai adorar este livro, de certeza. E é assim, isto não é, se calhar, o meu livro favorito de Alice O'Wood de longe. Não é. Mas é um bom livro de fantasia. É uma coisa, tipo, romantasy. Muito boa. Tipo, muito fixe. As tropas disto é, tipo, marriage of convenience, porque eles acabam por ter de se casar forçadamente. É um forced proximity também. Apesar de eu não ler muitos livros dentro destas tropas, isto cativa-me logo desde o início. Porque a história é mesmo muito fixe. Nós vamos seguir a Misery, que é uma vampira. E o pai dela, tipo, acaba por a convencer a casar com um lobisomem. Porque os vampiros e os lobisomem não se dão muito bem. Então eles têm de formar, tipo, alianças para conseguirem conviver e estar em comunidade. Então ela vai para o território dos lobisomem quando se casa com o Lowe, que é o Alpha. O Alpha é, basicamente, tipo, o líder do grupo, ok? Então ela casa-se com o Alpha, que é o Lowe, e começa a viver em território dos lobisomem. E nós seguimos, tipo, toda a história entre eles os dois e depois há um plot atrás. Porque ela tinha uma melhor amiga, humana. Só que essa melhor amiga, tipo, há uns tempos desapareceu. E ela tem andado à procura dela e descobriu uma pista no diário dela, quando foi lá à casa tentar encontrá-la, que dizia o nome dele. Dizia Morland, porque ele é Lowe Morland. E dizia lá L, não sei o quê. Morland, estão a perceber? Então ela, tipo, aproveitou-se dessa sugestão de casar com o Lowe para tentar descobrir onde é que está a melhor amiga. Portanto, há aqui dois plots. Há aqui o plot da relação entre eles, que na minha opinião poderia ter sido mais desenvolvida. Tivemos pouco, muito pouquinho, da relação entre eles. Os poucos momentos que tivemos já era mais para o final. Então acabámos por não perceber muito bem como é que aquele romance se desenrolou. Porque isto tem muito smut, ok? Isto tem muito smut. Houve aqui um desenvolvimento propriamente dito. Mas a outra história que eu gostei muito, achei mesmo super giro. Adorei, tipo, a irmã do Lowe, que é a irmã pequenina que nós também vamos acompanhando ao longo do livro. Gostei mesmo muito deste livro. Surpreendeu-me, especialmente porque eu nunca fui fã de saga Twilight, nem de, tipo, essas vibes, tipo, lua vermelha. Nunca foi para mim. Mas eu adorei este livro. Portanto, recomendo imenso para quem gosta de Romantacy, porque eu dei 4 estrelas e meia. Gostei muito. Agora sim, eu tive este livro o ano passado na Feira do Livro na lista, porque na Feira do Livro, na hora H, este livro entrava para a hora H. Quando eu cheguei lá, estava escutado. Então eu só desisti no meu aniversário por causa dos 5 Horóis da Wook. Comprei em inglês. E decidi ler porque já estamos a entrar nas vibes de verão. E foi a leitura que me acompanhou também nas minhas férias. E eu, tipo, acho que não podia ter escolhido melhor. Que foi, então, o The Unhoneymooners, das Christina Lauren. Foi o meu primeiro livro delas e eu acho que entrei logo com o pé direito. Porque, uau, malta. Gostei imenso deste livro. Dei 4 estrelas e meia também. E é assim. Eu andava à procura de um livro da mesma vibe de Spanish Love Deception. Que é Enemy to Lovers. Fake Dating. Only One Bed. E este é igual. Não é igual, propriamente dito. Mas é muito parecido. Muito parecido mesmo. Então nós aqui vamos acompanhar a Olive e o Ethan. A irmã da Olive vai-se casar com o irmão do Ethan. E a Olive e o Ethan não se dão muito bem. Porque eles quando se conheceram, tipo, houve ali umas cenas um bocado estranhas entre eles. E eles, tipo, agora mantêm-se só à distância. Percebem? Então eles não se dão muito bem. E no casamento? E no casamento todos os convidados, incluindo os noivos, comem buffet. A Olive não pode comer marisco. Nem peixe, no geral. Portanto, ela pede um prato à parte. E o Ethan é todo esquisitinho, com as doenças e com os germezinhos. E não come buffets de todos. Então ele também não comeu o mesmo buffet do casamento. Toda a gente comeu o buffet no casamento. Ficou doente. Apanhou um vírus qualquer que é proveniente do peixe. E ficaram todos doentes. Como a irmã da Olive é aquela viciada em coisas grátis. Basicamente, tipo, a lua de mel deles, como tinha tanta coisa grátis. A data não podia ser mudada. Ou seja, ou alguém ia, ou perdiam de toda a lua de mel. A irmã da Olive encoraja a Olive a ir à lua de mel. E o irmão do Ethan faz exatamente a mesma coisa com o Ethan. Então eles, os dois, acabam por ir, os dois, sozinhos para a lua de mel. Pá, acho fantástico. Primeiro devo dizer que toda a cena da Anamisu Lovers está à gira. Não foi a melhor que eu já li. Não foi. Mas é uma excelente rom-com para nós lermos agora nesta altura. Eu ri imenso com este livro. Acho que as piadas estão lá. Acho que o smut está bom. Não há nada assim do outro mundo. Há um bocadinho, mas nada demais. Acho que a tensão entre eles está boa. O desenvolvimento da relação deles também. Houve uma coisa que me irritou bastante no livro. Que foi propriamente depois do desenrolar. Ou seja, quando eles chegam da lua de mel, as coisas começaram a correr mal. Eles, tipo, vocês vão acompanhar antes da lua de mel, durante a lua de mel e o pós-lua de mel. Só que o pós-lua de mel ainda ficou a faltar para ir sem páginas para o livro acabar. E eu estava, tipo, mas agora está tudo bem. Alguma coisa de mal vai acontecer. E aconteceu. O personagem do irmão do Ethan foi um bocadinho desnecessário. No sentido em que não era necessário ter esse plot para ter aqui uma boa rom-com. tendo em conta o mundo que as autoras criaram. Mas também entendo o porquê do irmão de lá estar. Tirando isso, eu acho que também tem uma vertente familiar muito forte. Que eu gosto muito disso. A Olive e a irmã da Olive são gémeas. Portanto, elas acabam por ter, assim, uma relação muito mais próxima. Eu gosto disso. Gostei de ler isso. Gostei de ver também depois toda a família. O facto da família toda ir lá a casa uma vez por semana. Tipo, acho mesmo maravilhoso. E no fundo eu acho que é uma rom-com mesmo deliciosazinha. É para se ler agora. Porque dá vontade de rir. O romance deles é muito fofo. O desenrolar do romance deles é muito engraçado. Nós conseguimos quase que acompanhar. Como se estivéssemos dentro da lua de mel deles. Percebem? É mesmo muito giro. Depois há todo um tipo de plotes. Que também me deixaram um bocado triste. Tendo em conta mais para a Olive. Mas eu gostei muito dela. Gostei genuinamente dela. O Ethan é um bocado red flag andante. Não tipo fiquei do género. Ah, book boy friend. Não fiquei com book boy friend vibes. Tipo o bride também. O low. Amei o low. Book boy friend não. E no fundo eu acho que é uma excelente leitura. Acho que se vão divertir muito. Portanto recomendo imenso a que leiam. O último livro. Confesso que foi o livro que eu li agora nos últimos dias. Antes de terminar o mês. E foi um livro que me irritou no início. Eu estava passadíssima. Que é então o The Cheat Sheet de Sarah Adams. Foi o primeiro livro dela que eu li. Acho que até comecei bem. Eu gostava de ter começado pelo When in Rome. Por exemplo. Mas pronto. Comecei pelo The Cheat Sheet. Toda a gente falava maravilhas disto. Qual é que é o problema deste livro? Isto é um Friends to Lovers. E para quem me conhece. Eu não gosto de Friends to Lovers. Porque é sempre o mesmo plot. É sempre a mesma coisa que me irrita profundamente. Mas eu dei uma oportunidade. Primeiro. Eu dei 4 estrelas a este livro. Portanto estão a ver. Que de todos foi o que eu gostei menos. Mas não deixa de ser uma boa rom-com. Atenção. Rapazes da minha vida que devem estar a ver isto. Vocês têm uma melhor amiga. Que vocês trazem quase como se fosse a vossa namorada. Não namorem com mais ninguém. Tipo. Assumam só a rapariga. Tipo. Digam. Olha. Gosto de ti. Percebem. Este livro. Se isto tivesse acontecido. Tinha duas páginas. Porque o início é doloroso. Porque. Começamos com. Isto tem duplo POV. Da Brie. E tem o POV do Nathan. Começamos com a Brie. E a Brie. É aquela rapariga. Tipo. Não vive em tão boas condições. É a melhor amiga. De um jogador da NFL. Jogador esse. Que é o Nathan. Que é lindíssimo. Modelo. Corpo. Incrível. Toda a gente quer andar com ele. Tipo. Celebridade. Estão a ver. E ela é apaixonada por ele. Desde a universidade. Desde antes da universidade. Foi quando eles conheceram. Portanto. Eles conheceram-se no secundário. Ela estava apaixonadíssima por ele. Nessa altura. Entretanto. Eles perderam o contacto. E ela. Mudou de cidade. Ele foi para a cidade. Onde ela estava. E voltaram a ter contacto. Outra vez. Mas como amigos. Obviamente. Porque. Ela era incapaz de dizer. Ao rapaz. Que gostava dele. E depois. Temos o POV do Nathan. Eu até aqui. Pensei do género. Ok. Juro que estava bem do género. Pronto. Ela gosta dele. Não lhe quer dizer. Porque ele é todo giro. Tipo. Ok. Entende. Se calhar vai ser aquele. Friends to lovers. Em que ele. Vai se apaixonar ainda mais forte. Depois. Não. Malta. Não. Ele. No POV dele. Ele diz que também está apaixonadíssimo por ela. Desde o secundário. Rapaz. É só uma coisa que me faz confusão. Que é. Como é que as pessoas. Não sabem. Não sabem. Tipo. Vocês passam praticamente os dias todos juntos. E vocês não percebem que há em qualquer coisa. Rapaz. Não dá. E depois outra coisa que me irritou. Na Brie. Eu não gostei muito da Brie. Vou já dizer. Uma coisa que me irritou nela. Foi mesmo a cena dela dizer. Tipo. Ah. Eu gosto bem dele. Mas depois chamava-lhe bro. E amigo. E nós somos o pé da amigos. Bé bestis. Tipo. É óbvio. Que ele ficava de género. Pronto. Ok. Ela não quer. Não quer. Não é? Irritam profundamente. Mas a história é isto. Eles tipo. São melhores amigos. Ele não consegue ter namoradas durante muito tempo. Porque as namoradas acabam por fazer aquela cena do. Ou me escolhes a mim. Ou me escolhes a tua melhor amiga. Porque ela está aqui um bocado a mais. E eu escolhia sempre a Brie. A melhor amiga. E chega a uma fase em que eles vão a uma festa. De um dos jogadores. Tipo. Da equipa do Nathan. E ela embebeda-se toda. E acaba por dizer que tem sentimentos pelo Nathan. Só que. Ela disse isso a quem? A uma repórter de uma rádio. E é óbvio que a repórter da rádio. Foi gravar a Brie a dizer essas coisas. E publicou na internet. E esse vídeo ficou viral. Como ele já é uma celebridade. Está na NFL. Óbvio que os agentes dele disseram. Não. Vocês agora pelo menos têm de fingir que namoram. Porque os fãs estão tipo a adorar o vosso chip. Então já. É o fake dating também. Porque eles estão a fingir publicamente que namoram. Só que. Ela é apaixonada por ele. Ela é apaixonada por ela. Pronto. É sobre. Irritam-me profundamente. Porque a Brie é um bocadinho irritante. Tipo. É mesmo aquele típico. A típica protagonista irritantezinha. De. Ai. Olhem para mim. Não adorei o final. Ou seja. Acabou bem. Mas eu acho que. O final foi ali uma. Uma montanha russa de emoções. Que eu. Pá. Que situação. O Nathan. Fantástico. Incrível. Ela é bem irritante. Ok. A única coisa que eu me identifiquei com ela. É que ela tipo. Tem o amor pela dança. Eu também. E ela acabou por não conseguir prosseguir os seus sonhos. E ir estudar para a escola de Juilliard. Que é uma das melhores do mundo. Por causa de uma lesão no joelho. Eu também tive uma lesão. Pronto. Então. Ela acabou por não ir. E agora. É só a instrutora de dança. Numa academia. Dela. Porque o objetivo dela. É que ela tenha uma academia de balé. Que as crianças com menos posse. Consigam também frequentar. Porque a dança deveria ser para todos. Adorei esta cena. Tipo. Adorei. Foi o que eu gostei mais da Brie. Agora. Toda a cena dela. No thank you. Eu dei 4 estrelas. Porque é fofo. É rápido de ler. Porque é bem pequenino. Se vocês gostam deste tipo de vibes. De Friends to Lovers. Ai gosto bem dele. Ai gosto bem dela. E agora. E ele gosta muito mais dela. Do que ela dele. Ok. Tipo. Ele é. O livro todo. É ele a fazer muito esforço. Para que ela. Fique a gostar dele. Percebem. Então. Se vocês gostam dessa vibe. Leiam este livro. E agora. Vamos então. Para. A nossa TBR de junho. Eu em junho. Tenho um bocadinho de mais tempo. Para apesar de terem exames. Portanto. Também acho que vou conseguir ler mais rápido. Porque vou conseguir ter momentos. Em que vou conseguir ler. Eu acho que isto vai começar a tornar um meme. Mas eu ainda tenho a cor púrpura. Para ler. Este é o terceiro mês. Há terceira é de vez. Tenho mesmo de me agarrar a este livro. Eu quero muito. Eu tenho mesmo muita vontade. Mas como Bride existe. Eu acabei por não ler a cor púrpura. Então. Está aqui outra vez. Eu juro que vou tentar ler. E quando ler. Eu vou fazer. Um reading vlog. Para vocês verem. Que eu vou ler este livro. Porque. Eu acho que tem tudo para dar certo. Só que. Ali é exaluda. Entendem? Depois. O livro que eu estou a ler agora. Porque é um bocadinho mais pequeno que o a cor púrpura. E eu estava-me a apetecer assim. Uma cena mais. Levezinha. É então. O destino trocado. Da Lorraine Brown. Eu vou começar a ler este. Porque tem aquela vibe. Em que eles vão viajar para Paris. E tudo mais. Então. Eu fiquei muito curiosa. Já tinha este livro. Há muito tempo. Aqui na minha estante. Mas. Também nunca tinha tido. Estava em um impulso de ler. E eu acho que agora está na altura certa. Portanto. Vou ler este. Este aqui. Também estou um bocadinho na vibe. De começar a entrar. Nestes mundos. Porque eu acho que já estou muito atrasada nas trends. Twisted Love. E eu agora também estou com um bocadinho de culpa. Porque eu comprei Twisted Love o ano passado. Na feira do livro. E ainda não o li. Portanto. Vou aproveitar para ler este mês. Acho que vou gostar. Ou não. Não sei. Eu não estou com assim grandes expectativas para este. Normalmente. Quando muita gente gosta deste livro. Eu tenho uma opinião diferente. Mas vamos ver se eu gosto ou não. Está aqui. É pequenino. Vai lá para eu levar. Para qualquer lado. Vamos ver se eu consigo ler isto. Como já estamos a entrar. Nas leituras de verão. Outro que eu comprei no meu aniversário. Que ainda não tinha lido. Porque eu não li o verão passado. E quero ler agora. Que é o The Summer of Broken Rules. Acho que está na hora de ler. Muita gente fala super bem deste livro. Estou muito curiosa. Porque eu quero realmente saber qual é que é o hype. Mas também se eu não ler. Porque este vai ser dos últimos que eu vou ler de certeza. Se eu não ler. Vai ficar para julho. Porque deste verão não pode passar. Eu tenho de ler este livro neste verão. E outro que também está aqui. E acho que tem toda a vibe de verão. É então. O Malibu Rising. Da Taylor Jenkins Reid. Eu amei. Eu amo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Portanto. Quero muito ler o Malibu Rising. E acho que também tem toda uma vibe de verão. Portanto. Tanto um como o outro. Se eu não ler agora. Vou ler em julho de certeza. Mas. Estou mais curiosa para este. Porque já tive uma boa experiência com a autora. Gostei muito do livro. Dos Sete Maridos de Evelyn Hugo. Portanto. Agora quero muito ler este. E este aqui foi-me oferecido. Já há algum tempo. Portanto. Eu tenho mesmo de o ler agora. E pronto. Esta é a minha TBR. Eu gostava muito de ler 5 livros este mês. Ou tentar começar a ler mais livros. Mas eu sinto que só no branco eu vou conseguir fazer isso. Porque até agora é em exames. Tentar licenciar-me. E ir passando o tempo. Mas pronto. Malta. Foi basicamente este o vídeo. Digam-me aqui em baixo. Se já leram algum destes que eu vos mostrei. E se têm expectativas para algum destes da minha TBR. Digam-me o que é que vocês acham. Porque eu gosto sempre de ver os vossos comentários. E vocês já me entusiasmaram muito a ler alguns. Portanto. Comentem aqui em baixo o que é que acharam dos livros que eu vos mostrei hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem o vosso like. Subscrevam o canal. E ativem o sininho para não perderem mais nenhum vídeo meu. Pelo Instagram. Eu sou a Study with Daniela. Do Dicas de Estudo. Organização entre muitas outras coisas que eu tenho a certeza que tu vais gostar. E é basicamente isto. Eu sou a Study with Daniela. E vejo-te no próximo vídeo. Tchau.